Havia uma senhora que trabalhava o linho, semeava e tinha um campo. E eu, como bordava, ela, olha, nós podemos começar a trabalhar o linho, quem é que quer? E eu digo assim, olha, eu vou. Depois estava lá, eu também vou. Juntámos umas poucas e começámos então a trabalhar o linho. Ó, íamos semear e depois foi apanhar o linho, depois tinha que fazer os molhinhos, aprendi, já nessa altura aprendi a fazer isso, a pôr o linho de molho, o linho tem que estar uma temporada de molho, depois tem que se pôr a secar, depois de seco, juntavam-se umas poucas molheres, não estavam-se então bastantes, íamos fazer estrigar o linho, que era pegar nos molhinhos do linho e fazer assim, que era para ele ficar mais macio, para depois ir para a espadela, para a espadelária. O linho era espadelado, depois era sedado, tinha umas coisas, tudo isso eu aprendi, a única coisa que realmente não aprendi e que tive pena foi a tecer. Não aprendi, gostava muito de aprender, mas já não consegui, porque depois as senhoras deixaram, quiseram, não quiseram seguir com o resto do trabalho, fiquei eu sozinha a trabalhar, mas já não trabalhava o linho, comprava o linho e então fazia, fiz toalhas, fiz várias, várias coisas, fiz uma exposição, cheguei a fazer uma exposição em Paris-Cour, fiz em Valença, na Expo Valença, de bordados, que é o que eu fazia, mas depois era eu sozinha, já não compensava, porque eram trabalhos muito caros e eram muito morosos e então já não compensou. Mas aprendi a fazer, foi uma coisa que eu aprendi e que gostei, o campo tem que estar todo tratado, é lavrado e depois com os engaços fica todo lisinho e então depois vai-se comprar a linhaça, há pessoas que têm, que é umas sementes muito pequeninas e aquela semente depois é deitada à terra, depois o engaço vai-se tapando e o linho por si acaba por crescer, o linho dá uma florzinha muito bonita, azul e depois quando já está seco, a flor, depois quando já está, nota-se bem quando está seco e então vamos com a folcinha, segar o linho, cortar o linho e então pôr então nos molhinhos, depois vai para o lago, vai para um lago para estar ali uns tantos dias de molho, depois é tirado e depois tem que secar.